Agora estou olhando a mão Uma nova geração Que vai caminhando sem ter uma direção Homens preparados estão me enganando Caçando suas almas e os condenando Eles acreditam que a morte é certa Ouça então bebe meu grito de alerta Por favor visite Deus E creia, creia É tanta tristeza, tanta melancolia Vejo o desespero dessa agonia Vejo o sangramento dessa escravidão Contemplo o resumo dessa procissão O povo está morto, mas tem a saída Conheça o caminho que leva pra vida Por favor visite Deus E creia, creia só Creia, a esperança não morreu Não morreu Sou o caminho, a verdade, a vida O caminho, a verdade, a vida Sou o caminho, a verdade, a vida O caminho, a verdade, a vida Jesus Ele é o caminho, a verdade, a vida Jesus O povo está morto, mas tem a saída O caminho, a verdade, a vida Conheça a sair Conheça o caminho que leva pra vida Por favor visite Deus E creia, creia só Creia, a esperança não morreu Não morreu Sou o caminho, a verdade, a vida O caminho, a verdade, a vida Sou o caminho, a verdade, a vida O caminho, a verdade, a vida Jesus Ele é o caminho, a verdade, a vida O caminho, a verdade, a vida Ele é o caminho, a verdade, a vida O caminho, a verdade, a vida Jesus Tchau, tchau. Tchau, tchau.